Bom dia meus amores, tô gravando pra vocês hoje começando de pijama com essa cara toda de sono Eu acabei de acordar, como vocês estão vendo no título, vai ser 24 horas comigo E olha quem já tá aqui pedindo carinho, ela faz isso, ela acorda e já quer carinho Porque ela não é obrigada a nada nesse mundo, tá? Gente, sejam bem-vindos no canal, pra quem tá chegando aqui agora é um prazer Meu nome é Brenda Afonso, tem vídeos todos os dias aqui Não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, de dar aquele like e de comentar se vocês gostam de vlogs assim Hoje eu resolvi gravar 24 horas comigo, então eu vou gravar tudo que eu faço durante o dia Tudo que eu preciso fazer, vocês vão estar aqui do meu ladinho me acompanhando em tudo, tá gente? Agora eu comecei a fazer uma rotina, mais ou menos assim Eu pego meu celular, tá aqui Aí eu vou até mostrar pra vocês como que é Eu abro no bloco de notas e eu escrevo tudo que eu preciso fazer durante o dia Pra eu não me perder e pra eu não deixar de fazer nada Então ó, hoje é quarta-feira eu coloquei o que fazer quarta Então, cada frase aqui é uma coisa que eu preciso fazer E eu vou colocando o ok Depois que eu vou terminando A primeira coisa que eu coloquei é começar a gravar minha rotina do dia E só terminar a noite, 24 horas comigo Que é o que eu já estou começando a fazer, então eu estou certinha Amor, espero muito que vocês estejam bem Eu sempre acordo e faço aquele ritual no banheiro, né? De escovar o dente, lavar o rosto, essas coisas E depois, quem está me acompanhando aí sabe que eu estou numa fase fit, né? Estou comendo coisas saudáveis, estou indo pra academia todos os dias Então tudo isso eu vou estar gravando pra vocês E hoje vai ser também a minha segunda passada de René Então eu vou gravar pra vocês também Pra quem não sabe, eu comecei a tratamento René Já tem o primeiro vídeo que eu passei pela primeira vez o René Que eu expliquei como que passa, como que tira, o que eu achei de primeira Então depois desse vídeo eu vou lá pra assistir porque vocês vão gostar E agora eu vou passar a segunda passada já já, na verdade Então eu vou levantar a escondente, tá? Eu vou fazer meu café da manhã E depois já vou começar o René, tá bom, amores? Tá meio friozinho hoje Mas eu quero que abra o sol Tô torcendo pra abrir o sol Então, amores, de café da manhã Agora que eu tô numa dieta Eu geralmente como uma fruta, qualquer tipo de fruta Hoje eu vou comer a banana E duas castanhas Eu como a castanha de caju Eu como a castanha de Pará Mas confesso que eu prefiro a castanha de caju Acho menos gostosa Aí eu vou tomar o café da manhã aqui Amores, agora eu vou começar a passar o queridinho O René Eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês como que eu passo e tal Como eu falei Então eu só vou mostrar pra vocês assim Passando por cima Porque vocês já sabem Tá? Tô no meu tratamento aqui do René Buscando o liso perfeito E tô na segunda aplicação dele Gente, tô de pijama Tô dando largada pra vocês Que é intimidade, né? Fala sério Mas eu quero passar a realidade do dia pra vocês E sobre o que eu mostrei pra vocês O meu celular, das tarefas Que eu tô colocando agora Pra eu não perder nenhuma coisa Que eu quero fazer durante o dia Gente, isso é muito legal Porque às vezes a gente tem várias ideias durante o dia E vai passando o dia A gente vai esquecendo de alguma Vai deixando pra fazer Aí depois você se toca Se deixa de fazer várias coisas Esquecer de várias coisas Que você poderia ter feito Então é super uma dica que eu dou pra vocês Coloca o que vocês querem Que vocês pretendem fazer durante o dia No seu celular Num caderninho que você anda com ele Eu coloquei no celular Aqui é onde eu tenho fácil acesso Eu sempre tô com o meu celular na mão E vão marcando Vão fazendo, olhando E vão marcando O que vocês estão fazendo Eu achei isso muito legal E tá me ajudando super A me organizar durante o dia com isso, tá? Já coloquei minhas luvinhas aqui Porque não dá pra passar René sem luva, gente Amor, e já coloquei A quantidade que eu quero aqui nesse potinho, tá? Aí depois que eu penteei bem o cabelo Eu divido ele E vou aplicando Não vou explicar muito como que eu faço Porque eu já expliquei tudo no outro vídeo, tá? Amores Só vou mostrar pra vocês Mais uma minha rotina Que eu tô fazendo hoje Mas qualquer dúvida que vocês tiverem de René Pode comentar aqui embaixo Pode comentar lá no meu Insta Arroba Brenda Afonso Que eu sempre tô respondendo tudo de vocês, tá? Amores E eu sempre tô vendo os comentários de vocês E a outra vez que eu passei a René Da primeira vez Eu passei com o cabelo molhado Porque eu vi várias desenhas Que estavam passando com o cabelo molhado Só que a minha amiga Que me indicou esse produto Ela passa com o cabelo seco E ela falou que ela sentiu uma diferença Que achou que ficou melhor Quando ela passou com o cabelo seco Então a René é isso A gente vai testando assim Até funcionar Tô testando assim de todas as formas E mostrando todas as formas pra vocês Que eu tô passando até dar certo Até atingir o nosso querido E sonhado liso perfeito Porque não vejo a hora de só lavar o cabelo E secar ali lisão Meu sonho Meu cabelo pra quem não sabe Tem até vídeo Cabelo natural Tudo mais Sem maquiagem Mostra bem a realidade pra vocês aqui no canal E ele é ondulado, tá? Ele não chega a formar tacho Só que ele é ondulado Ele é fino Mas tem volume, entendeu? Então é isso, amores Quando eu terminar o cabelo Tudo de René Eu volto pra vocês Pra vocês verem como que fica Ah, amores Terminei de passar o René no cabelo Olha como tá Passei nele tudo Agora eu vou esperar uns 40 minutos Pra poder tirar E finalizar o cabelo E eu mostro pra vocês Como ficou A segunda passada de René Tô muito ansiosa Pra ver como que tá ficando Porque na primeira vez A gente acaba não sentindo muito Tipo, a gente sente que ficou um pouquinho mais escuro Eu senti que deu uma alisada na raiz Mas é bem de leve Aí na segunda pra frente O meu tipo de cabelo Eu já consigo sentir como que tá ficando Se tá alisando mesmo e etc Tô muito ansiosa Voltei Toda doida Cabelo todo doido Mas Voltei Tirei todo o René do cabelo Agora eu vou finalizar Ultimamente eu tô tentando evitar a chapinha ao máximo Mas ainda por conta do René Eu só tô passando ele hidratando, hidratando, hidratando Acabei de fazer uma mega de uma hidratação de babosa Com a linha completa da Novo X Inclusive tem vídeo aqui no canal também E aí agora eu só vou dar uma secada Eu não faço a escova também, tá gente? Só tô secando com o secador E tô passando um protetor térmico novo Da Alphaline Com o que tá de proteína de nutrição Proteína de amaranto Trigo, sódio e milho É uma proteção térmica Não sei se vocês já viram Meu, eu tô adorando Eu acho que a quarta vez que eu uso Eu sinto meu cabelo super levinho com ele Porque tem uns protetor térmico Que dá de cabelo muito pesado E ele é muito cheiroso Vocês sabem que eu sou a doida do cheiro de produto, né? Então, tá super aprovado E foi super baratinho, viu? Aí eu passo nele todo Um complemento todo do cabelo Até as pontas Meu cabelo tá muito macio Tanto pelo René Quando eu fui tirar o René Eu já senti ele bem macio E também porque eu fiz a hidratação Tá assim, sedoso Tô adorando Porque agora com o René Tô abusando de hidratação Inclusive amanhã eu vou fazer uma amectação no cabelo Com óleo de coco Porque falam que quem passa René Melhor que hidrata céu ainda É... Óleos Falam que o René adora óleos Então... Vou dar o que o bichinho adora, né? Olha, gente Tô sentindo que dessa vez Da segunda vez Vai ficar bem mais liso, viu? Ele tá muito macio, sério Vocês não têm ideia Agora eu só vou secar com o secador Sem segredo nenhum Amores, acabei de secar meu cabelo Eu tô chocada Chocada mesmo Meu cabelo, ó Como ele secou Ele secou muito liso Meu cabelo nunca só com o secador secou desse jeito Ele secou muito pra baixo Olha aqui Olha como ele tá liso Nunca, nunca ele secou desse jeito A segunda vez com certeza Fez muito mais efeito da primeira E também eu fiz com ele seco Não sei se seco ajuda mais Mas no meu caso É... Seco parece que deixou ele mais lisinho Então todas as próximas vezes que eu for fazer Vou fazer com o cabelo seco A raiz dele tá totalmente pra baixo Totalmente lisa Parece que eu passei prancho na raiz O complemento do cabelo ainda tá um pouco armado Só que tipo secou liso Eu sairia assim tranquilamente de boa Sem precisar passar chapinha Então eu tô me livrando da chapinha Graças a Deus Tô dentro de uma livrar de tudo Dessas coisas que faz mal Só tô passando o René Hidratando, 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 hidratando Mas assim Tô amando demais o resultado Sério Super indico você Que tem cabelo preto E quer ter o cabelo liso Passar o René Porque eu tô amando Tô gravando tudo pra vocês Vocês tão vendo E tô adorando mesmo Sério Tô chocada Muito chocada Eu tava secando assim Tava de boca aberta Como ele tá secando bem Eu acho que É a segunda vez que eu passo Tá assim Eu acho que lá pela Quarta vez Eu acho que já vou atingir Um liso maravilhoso Aí eu não vou precisar Passar tanto Em seguida Sério Porque eu tô passando A cada quatro dias Então eu vou dar um intervalo De quinze dias Uma semana Depois que eu atingir Depois que eu ver Tipo eu acho que na terceira vez Depois da terceira vez Eu acho que eu já consigo Dar esse intervalo Porque eu não quero um liso Com urgência Não precisa né Enquanto isso Eu meto a hidratação Eu meto a hidratação E amanhã já vou fazer Uma umectação Com óleo de coco Tô adorando Gente Sério E aí no Insta Vocês estão conseguindo Acompanhar tudo Quem me segue no Instagram Que eu tô gravando Tudo lá pra vocês Tô mostrando sempre Pra vocês Como tá ficando Meu cabelo O que que eu tô usando E etc Agora eu vou passar Até a próxima Amores Agora eu tô fazendo academia Acabei de fazer quinze minutos De espera Por isso que eu tô com o cabelo Tô toda acabada Aqui ó Acabei de fazer quinze minutos Agora a gente vai treinar Abraço Eu faço academia Com a minha mãe Aqui no prédio mesmo Tá Acho que eu já mostrei Aqui o espaço pra vocês Em um vídeo de academia Que eu falei Que eu mostrei o treino Mas eu mostrei o treino de perna Hoje eu vou treinar Abraço Mas acabei de acabar o treino Nossa, tô muito cansada Aí agora eu tô subindo pra casa Tô aqui no elevador E vou tomar um banho Descansar um pouquinho Comer alguma coisa Almoçar, né Fazer alguma proteína Alguma coisa pra comer E depois eu vou Fazer um curso Que eu já falei Pessoal que me segue No stories No insta Já sabe que eu vou fazer Um curso de maquiagem Aqui pro youtube Eu fiz um curso E eu quero passar pra vocês E fazer um curso gratuito Pra quem quer aprender A se maquiar Ou quem quer aprender Já sabe se maquiar E quer aprender tática Essas coisas Eu quero fazer esse curso Pra vocês Pra vocês terem a oportunidade De fazer um curso de graça E aprender várias táticas De maquiagem Pra quem gosta Tá bom? Então a gente já vai voltar Fazendo esse curso Eu fiz o curso completo Vai sair um dia Na semana aqui no youtube Amores Eu tava fazendo a sobrancelha aqui Deixa eu escolher Ser um pouco Que eu tô muito branca Tô parecendo um fantasma O que tá acontecendo? Ó Dei uma limpada Na sobrancelha Eu mesma Porque eu mandei mensagem Pro salão E não tinha horário disponível Hoje E minha sobrancelha Tava um cão E aí eu dei uma limpada Na sobrancelha aqui E aí eu tava pensando Aqui Eu até tinha falado pra vocês Que eu ia começar o curso De maquiagem hoje Gravar o curso de maquiagem Hoje pra vocês Tô muito ansiosa Pra fazer esse curso Gente, sério Quero muito ajudar vocês E eu tô me aprimorando Muito nas maquiagens Tô vendo muitos cursos Tô fazendo muitos cursos Tô vendo muitos vídeos Pra eu poder passar o melhor Pra vocês E aí Como meus pincéis Tão um pouco sujos De maquiagem Um pouco é a Felipe Carinhos Porque tão muito sujos De maquiagem Eu pensei em lavar Os pincéis hoje Lavar todos os pincéis E aí eu vou gravar Pra vocês agora Como que eu lavo meus pincéis E dá super certo Super prático Fica muito limpinho E deixar secando A noite inteira E amanhã eu faço o curso Que eu vou estar com os pincéis Tudo limpo e tal Você sabe que pincéis limpos Dá uma diferença total Na maquiagem Não fica marcado nem nada Então pra ficar melhor ainda O curso pra vocês Eu vou lavar os pincéis Hoje e agora Com vocês Sal vive a cores Olha Vou pegar aqui Nesse potinho Opa querido Já caiu aqui É onde eu guardo Os meus pincéis Tem um pouco de tudo aqui Tem Mas a ideia É guardar os pincéis Né querida Deixa eu tirar aqui Ó Tem até gilete O meu pai Onde vamos parar Enfim Todos A maioria dos meus pincéis Estão aqui Às vezes tem uns perdidos Na penteadeira Tem Mas a maioria dos meus pincéis Estão aqui Aí eu vou pegar As buchinhas também Ó Tem muita buchinha Todas estão marcadas De base Aí eu vou pegar Todas essas daqui E vou lavar com vocês Amores Amores a maneira que eu lavo Os meus pincéis É super prático Super rápido Não sei se vocês lavam assim Ou se vocês tem técnicas Para lavar Tem até produtos certos Para lavar pincéis Né Já existem produtos Para lavar o próprio pincel Mas eu sempre prefiro Mas eu sempre prefiro Lavar com sabonete Líquido neutro Sempre acho que fica melhor E eu sempre faço Dessa maneira Então eu vou gravar Para vocês Como eu faço Tá Ó Já peguei Todos os pincéis Que eu vou lavar E olha Quanta buchinha Eu preciso lavar Buchinha não Esponja Querida Tá falando que Tem três pequenas E duas grandes Tá Aí eu vou lavar Todas Que alívio Eu vou lavar Gente Sério Melhor coisa da vida Eu pego a esponja Aí eu vou lá Pego o sabonete líquido Que eu costumo usar Pode usar barra também Tá Tem gente que gosta de barra Da Protex Que é o neutro Aí depois que eu aplico O sabonete Na esponja Ou no pincel Eu aperto assim Ó E aí você percebe Que vai saindo o excesso Da base Na minha mão E vai entrando bem O sabonete Dentro da esponja Que isso é melhor ainda Porque quando a gente Passa água Ela vai saindo Todo produto que tem dentro Tá vendo Aí depois que eu dou Uma apertada boa Gente Como é importante A gente lavar Os nossos pincéis Nossas esponjas Porque toda essa água Suja que tá saindo aqui É a água que a gente Passa no nosso rosto Quando a maquiagem A gente passa em cima Desse produto E às vezes a maquiagem Não sai tão bonita Como deveria Por conta que já tem Muito produto No lugar que a gente Tá passando E aí vai ficando Tudo marcada Não vai ficar Nenhum lugar E aí eu faço Eu repito isso Até a água sair Bratinha Que quer dizer Tá bem E olha a diferença Da água Quando que tá saindo Olha eu lembro Quando tava saindo antes Aí eu faço isso Um por um Olha eu já lavei As esponjas Do jeito que eu mostrei Pra vocês Será que tá vendo Que elas estão ainda Sujinhas E eu aperto 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 E sai água Aperto 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 Na ponta Da elas Tá vendo Já saiu toda Essa parte Mas aqui ainda Tá bem forte E nas pequenas Também Já estão bem Mais lindas Mas ainda estão sujas Aí o que eu fiz Eu gosto de fazer isso Quando eu vejo Que tá muito sujo Eu pego o sabonete Aí eu apertei o sabonete Dentro delas Apertei assim Sem apertar muito Só pra ver Que o sabonete Entrou nas esponjas E deixo um pouco De molho assim Enquanto isso Eu botava Aí eu deixo um pouco De molho assim Depois que eu lavar As pincéis Eu venho E aperto Elas Embaixo da água Aí vocês vão ver A cor que elas vão ficar E como vai sair Bastante O produto Aí amores Pra pincel Olha como eu faço Eu coloco O sabonete Líquido Na minha mão Aí eu vou lá E só rodo Assim o pincel Ou esfrego Na minha mão Em cima do sabonete E olha a cor Que vai saindo isso E aí eu vou esfregando Um por um Desse jeito Ou eu posso Esfregar na pia também E o que for melhor Pra você Eu gosto de esfregar Na mão Que eu acho mais prático Mas na pia também Dá o mesmo resultado Gente, vocês viram a cor Que tava esse pincel Fiquem vendo A cor que vai ficar Sério Parece mágica O sabonete Aí se você acha Que ainda não tá bom Você coloca mais sabonete Acabei de colocar Mais sabonete Na minha mão Ou você deixa Um pouco de molho E com o sabonete No pincel E depois vocês passam Como faz tempo Que eu não lavo Meus pincéis Eu vou lavar todos E vou deixar de molho Todos Olha como eu deixo de molho Acabei de colocar O sabonete Nas cerdas do pincel Aí eu abro Assim o sabonete Em todo ele E deixo ele parado Assim eu lavo Todos os pincéis E assim que eu terminar De lavar todos Eu venho E deixo debaixo Da água Saindo Aí que vai sair Todo o produto Que ainda tava No pincel Tá? Mesma coisa que eu faço Com a esponja Basicamente E amores Pra secar A esponja Tanto as esponjas Tanto os pincéis Eu estico Uma toalhinha Assim ó Pequenininha Coloco todos Deito todos E espero Geralmente É dar o tempo De uma noite inteira Mais um pouquinho Da manhã Aí lá pra 11 horas Por aí Já tá tudo Bem sequinho Bem limpinho Aí eu já começo A fazer as maquiagens A gravar tudo Com as coisas limpinhas Amores Agora já tá de noite São Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Muitos estão Dormindo Agora Eu durmo Um pouco tarde Confesso Eu durmo lá Pra meia noite Meia Uma Até uma e meia E aí agora Essa parte da noite Que tá tudo calminho Todo mundo dormindo Essas coisas Geralmente eu sempre Tô com o meu computador No colo Ou com o meu celular Tô vendo vídeos Tô pegando inspiração Então sempre Tô com um bloco De notas abertas Às vezes me dá uma ideia Do nada Me dá um estrala E eu anoto Pra vídeo Pra vídeo aqui no YouTube Pra vídeo lá no Instagram Que eu tô tentando fazer Bastante vídeo no Instagram E fotos Inspirações de fotos Eu tiro prints Agora eu tô fazendo Uns cursos também Pra me aprimorar Em várias coisas E trazer pro canal Por isso que eu tô Que eu resolvi fazer Esse curso de maquiagem Pro canal E aí agora Eu tô com o meu celular Tô vendo justamente isso Tô vendo vídeos No YouTube Tô vendo essas coisas Pra me inspirar Amanhã eu começo O curso de maquiagem Então eu tenho que pegar A inspiração pra vocês Porque eu quero sempre Tá trazendo o melhor Pro canal Coisas legais Coisas que vocês gostam De saber Sempre tô fazendo Enquete no Instagram Pra saber O que vocês Preferem Que vocês querem Tudo mais E é isso Meus amores Hoje o dia foi Assim super tranquilo Mas eu resolvi Gravar pra vocês Vocês estavam pedindo Muito A galerinha no Instagram 24 horas comigo Tava pedindo vlog Então eu resolvi Mostrar pra vocês Pra vocês ficarem Um pouco juntinho Comigo durante o dia Pra vocês verem Mais ou menos Como que é Claro que todo dia É diferente Todo dia tem uma coisa Diferente Mas eu resolvi mostrar O dia de hoje Pra vocês Tá amor Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Desse vlog Se vocês gostam De vlog Se inscrevam aqui Não esqueçam De dar aquele like Que é muito importante Pra mim E pro canal Crescer cada dia Mais como já tá crescendo E comentar aqui embaixo Tipos de vídeos Que vocês querem Ir pro canal Tá E não se esqueçam Que enquanto eu não tô aqui Eu tô fobocando Com vocês lá no Instagram Então não se esqueçam De me seguir no Instagram Arroba Brenda Afonso Vou deixar aqui O arroba aqui embaixo Tá meus amores Um grande beijo E até a próxima E até a próxima